Agora vamos começar com o módulo de insônia. Meu nome é Gisele Minoto, eu trabalho com psiquiatria e medicina do sono e eu fiquei responsável para falar um pouquinho para vocês sobre o sono e a insônia. Então, começando, o que nós temos de importante? Antes de começar a falar da insônia em si, acho importante a gente falar assim da importância do sono. O que o sono tem para a gente e qual é o papel dele no nosso organismo? Nós sabemos que o sono é importante por vários mecanismos fisiológicos que ele tem na manutenção do organismo, a liberação de hormônio de crescimento que acontece durante a fase de sono profundo, como plasticidade neuronal ele tem um papel importante também, ele está envolvido dentro da plasticidade neuronal e ao mesmo tempo sempre se tinha uma ideia de que a gente dorme, desliga um botão e tal. Na verdade, a gente sabe hoje que durante o sono o consumo de energia diminui muito pouco. O cérebro tem um consumo de energia ainda muito grande durante o nosso sono. O sono também é importante para uma atividade que até pouco tempo atrás não era conhecida, pouco tempo atrás que eu quero dizer, 2013 começou a ser descrita, que é o sistema glinfático, de uma atividade glinfático. Durante o sono essa atividade fica mais importante, durante a vigília praticamente desaparece, reduzindo em 90% e durante o sono então ela fica mais importante. Qual é o papel desse sistema glinfático? O papel dele é fazer a limpeza do nosso cérebro, de todos os letrises, de todas as sujeiras, vamos dizer assim, que durante o dia a gente produz. Então ela limpa, tira as neurotoxinas produzidas durante a vigília do nosso cérebro. Com isso mantendo o nosso cérebro mais ativo, mais limpo e com isso diminuindo doenças até neurodegenerativas. O que a gente pode dizer do sistema glinfático? Como é que ele funciona? Então a gente tem, a gente vê ali a camada do córtex, né? Onde tem, córtex não, desculpa, da calota craniana, onde a gente vai ter o espaço superacenoideal e dele sai toda a parte vascular. Na parte peri-arterial, a gente tem, que a gente está vendo ali no gráfico em vermelho, a gente vai ter um espaço, que é o espaço peri-arterial e ele é circundado por finais de terminações do astrócito. Então, as terminais dos astrócitos e ele, durante o sono, junto com os canais de aquaporina, a gente vai ter, então, uma permeabilidade e o líquido que está nesse espaço, líquido céfalo-roquidiano, que está nesse espaço peri-arterial, sai para o interstício do cérebro. Saindo para o interstício, o que ele vai fazer? Ele, por uma osmose, ele vai fazer uma limpeza, ele vai pegar aqueles pontinhos pretos, que seriam as neurotoxinas, beta-amiloides, que está próximo aos neurônios, então ele vai pegar e vai levar para a parte venosa. Fica permeável e vai entrar no espaço peri-venoso. E esse espaço peri-venoso, então, vai levar esses detritos que ele limpou durante o sono. O que a gente vê nesse outro slide? Mais ou menos a mesma coisa, então, a parte arterial e a parte peri-arterial, as terminações dos astrócitos, a permeabilidade, limpando e indo para a parte venosa. Quando chega, ele sai e ele vai sair depois do nosso cérebro, pela circulação, então, de várias formas. Uma parte dele volta para o cérebro novamente e para a parte arterial, mas a maioria de neurotoxinas, beta-amiloide, entre outras, vão sair, então, do nosso cérebro, fazendo essa limpeza e nos permitindo, então, que nosso cérebro funcione e fique mais jovem, vamos dizer assim, né? E diminuindo riscos de doenças do Alzheimer. A gente sabe que hoje tem-se estudado o papel desse sistema glinfático não funcionante com quadros como o quadro de Alzheimer. Então, o que a gente vai ver? Se a gente tem uma privação de sono, o que vai acontecer? Então, esse sistema não funciona e, ao mesmo tempo, as consequências que nós vemos durante o dia e que a gente percebe. O aumento da sonolência, o quanto às vezes a gente fica mais sonolento, fica mais cansado, não funciona. O desempenho psicomotor, o desempenho na atenção, na dificuldade de concentrar, a memória, ficam prejudicados com a nossa privação de sono. Nosso tempo de reação, a gente tem uma piora. Então, se eu estiver dirigindo, por exemplo, e eu estiver num trânsito e eu não dormir, o suficiente eu estou sonando. Tchau, tchau.